O que foi que você tocou, Léo Baile? O que tá acontecendo? Conta pro titio. Alguma coisa da sessão da tarde, né? Começamos com... Começou com a sessão da tarde. Irene Cara, né? Irene Cara é o nome da cantora, é isso? É. É uma... Da trilha sonora do filme... Do filme Flashdance, né? Opa! O que mais? What's a feeling? What's a feeling? É, meu, isso aí foi... Depois... Sabe que eu não lembro, cara? Olha só. O que mais? O que mais? Depois que a gente teve esse disco aqui, eu quero agradecer o Duran. O Duran? É, Carlos Duran, ele que... Ele pegou esse disco lá no Maurício. Puta, eu falei, nossa, esse som aqui é lindo, cara. É lindo, ó. Mas eu falei, você tem ele? Não. Aí eu falei pro Maurício, Maurício, você vai arrumar um pra ele? Ele falou aí, o Maurício se comprometeu, então eu falei, então eu vou ficar. Evelyn King. Evelyn King. É o Maurício só na escuta aí, hein? Show, show maravilhoso. Abraço pro Maurício. Só que disco lindo, maravilhoso. Essa música é coisa mais linda. Bacana demais, hein? E depois o Daryl Howe, né? Daryl Howe, John Waits. I can get for nothing. Opa. I can get for that, né? Certo? É isso aí que nós tocamos aqui agora. Laura... Laura Bragna. O pessoal já conhece. O Gazebo. Ah, que mais? Tivemos também a Sandra. Maria Madalena. Essa aqui quem não conhece? Quem não dançou esse som aqui no baile, hein? Esse aí é bom. Quem que não dançou? Sensacional, né, Junior? Ele tá falando aqui... Maravilha, né? Consegui arrumar aqui. Funcionou aí? Funcionou. O pessoal quiser participar aqui pelo telefone? Fala como aí, o Leo Bailer. Telefone WhatsApp. Isso aí, liga pra gente. Liga pra gente aqui no 973196040. Temos esse copinho aqui lindo pra sortear. Vamos sortear o copinho. Você pode participar aqui pelo WhatsApp. John Carlos. Opa. Fala, John Carlos. Beleza? Um salve aí. Um abraço. Muito obrigado pela audiência aí. Valeu? Ó, já tem um recadinho aqui, hein? Vamos ver o que é. Vamos lá. Bom programa aí pra vocês aí. Tá bom? Abraço, Tico. Sortei os copos aí. Aí, ó. O Tico liberou pra sortear os copos aqui. Quem ganha um copo da guerra história? É o Tico. É, o Ininha. Bom programa aí pra vocês aí. Tá bom? Abraço, Tico. Aê, Ticão. Sortei os copos aí. Sortei os copos aí. Valeu. Vou sortear os copos aqui direto do Revival. Quem mais tá aqui, ó? Tem o Facebook também, o Marcelo. O som tá longe, o Aguinal tá falando. O Salim, o Ricardo Bispo, o Rodney Tico e a galera toda aqui. Tanto no Facebook do DJ Ininha, como também no YouTube do Canal DJ. E também no www.canaldj.com.br, o som que você vê. Vou tocar umas musiquinhas aí, Léo Baleiro. É isso, Elinha. Você parou ou não? Vou separar aqui. Hoje eu trouxe o quê? Hoje eu vou tocar um negócio estranho aqui, hein? Maravilha. Mas separando aí, Elinha. Enquanto isso, eu vou dar um recado pra galera. Lembrando que o Revival tem sempre o apoio, o patrocínio de Tabacarias London. Acessa lá no Facebook, coloca lá, tabacaria, arroba, tabacaria London. Você vai acessar, você vai ter muita coisa legal pra você prestigiar lá, pra você comprar. E quiser conhecer lá, a Tabacaria London fica no Shopping Tamboré. Certo? Lá em Barueri. É pertinho. Pega o metrô Barueri, né, Elinha? Desce no metrô Barueri. Isso. Pertinho ali, você chega lá e fala com o pessoal lá. Fala que você ouviu aqui no Revival e ganha um desconto especial, tá legal? Ganha um desconto especial direto aqui do Revival. Maravilha. Já separei aqui um disco, peguei aqui da minha prateleira especial, vamos ver aqui. Isso, Elinha. Opa, vamos tirar aqui. Opa. Ó, a prateleira tá lotada essa prateleira, hein? Essa prateleira é a prateleira que eu sempre quis na vida. Ô, louco. Vambora, vamos nessa aí, Eidomix. Vamos, hoje o Revival vai tocar pra caramba. Vou tocar uma música aqui da época que eu curtia a matinê da overnight. Tá amassando tudo aí. É a capa que eu tirei aqui e tal. Não é pra lá, né? Hoje eu vim sem boné. O Del emprestou o boné dele, que eu não faço programa sem boné. É uma exigência do meu contratante aqui da BR. Não pode fazer sem a casinha, tá bom? Exatamente. Cadê a galera assim? Marca registrada. Ô pessoal, cadê a galera que não tá participando aqui? Será que não tem ninguém? Não tem ninguém assistindo esse negócio aqui? Conectado? Vamos desligar essa bagaça e vamos dormir. O que que tá passando na TV? Ó, quem tá aqui? Salim. Fala aí, fala aí. Aqui. Vem cá, Júnior. Tá todo mundo aqui ao vivo, conectado aqui no canal DJ. Ao vivo aqui, transmissão ao vivo. Tá o Salim, o Carlos também, que é um baita produtor também. Toca uns rock também, curte música boa pra caramba. O Pasqual Bozzanini, o Marineuza também, que tá aqui curtindo com a gente aqui no canal DJ. Ao vivo, ao vivaço. E o Ininha também, que tá aqui, daqui a pouco vai tocar umas músicas boas aqui, que eu gosto pra caramba. Eu acho sensacional. Aê, obrigado, Júnior. E o Leo Pairo aqui, que arrebenta, que arregaçona as músicas aqui, que eu tô passando mal até agora, mano. Aê. Valeu, Júnior. Júnior, vem aqui. Vem tá com a camiseta da Overnight aqui, ó. Vem cá. Já que o pessoal não vai ligar aqui pra pegar o copo. Entra aqui que eu vou fazer uma pergunta pra ele aqui. Não, não vale. Não vale marmerada, não. Sai pra lá, Leo Pairo. Não vou dar pro Júnior, não. Ele vai escolher alguém do... Ah, eu pensei que já ia uma marmerada aqui, hein. Ele vai escolher alguém que tá conectado com a gente no FaceTruque aí. Não, tem que ligar aqui. Vamos dar pra quem ligar aqui. Vamos esperar, Silvio. Ô, Júnior, você foi à festa da... Será que a camiseta da Overnight você comprou lá? O que você fez com essa camiseta? Não ganhou. Fui na festa da Overnight. É. Cara, foi sensacional. Botou você lá, hein. Ah, eu não fui convidado. Por isso que eu não fui. Ah, não. Você sempre é convidado. Furou o pneu do Ilinha. Pô, o pessoal gosta de você pra caramba. Eu gosto de você pra caramba. Obrigado, Júnior. Você devia ter me convidado, cara. Ninguém me convidou. E de mim, Júnior? Você não gosta não, Júnior? Eu gosto de você pra caramba. Ah, então tá bom. Agora eu fiquei contente agora. Valeu, Júnior. Você ganhou a camiseta. O que foi que aconteceu? Você comprou, ganhou. Você foi a festa da Overnight. Como é que tava? Conta aí como é que foi. Então, no caso, a festa tava lotada, cheia. Fui lá, falei, não, vou me salvar, correr atrás dessa camiseta aqui. Fui lá e comprei a camiseta. Tive que guardar num case dos DJs lá. Eu falei, não, essa aqui. Depois, no final da festa, eu levo ela pra casa, porque senão eu vou ficar sem, né? Essa camiseta tava vendendo lá dentro. Vendendo lá dentro. Quanto custa a camiseta? Quanto custou a camiseta? 45. 45 reais. Vamos ver a malha dessa camiseta, pra ver se tá aprovada. O material é bom, não é? Ah, bacana. Eu achei bonito, pô. O nome aqui da Overnight. Voltando a Overnight aí, aonde era, na Moca, na Juvenal Parada. Você frequentava lá, Júnior? Ou você era novinho? Não, eu era novinho. Você não frequentou aquela bagaça funcionando a mil por hora? É boa, né? Mas frequentou ou não? Não, não. Mas, pô, agora... Ela fechou e reabriu de novo lá um tempo. Não, reabriu de novo. E agora vai voltar. Vai voltar mesmo? É boato. Será? Não, falaram lá. Tem um vídeo gravado. Que vai voltar Overnight. Que vai voltar Overnight. Na Moca. Aê, hein? Bacana. Em primeira mão aqui. Olha o telefone. As fofocas e Júnior aqui. Vamos atender o telefone. Alô? Vamos atender aqui. Alô? Alô, senhor DJ e o Ilinha. Opa, quem tá falando? É o Renato Gregório, beleza? Fala aí, Renato Gregório. Renato Gregório da caravana de onde, Renato? É a caravana de Guarulhos, cara. Aê, galera de Guarulhos. Eu tô sentando aqui o dedo no negócio aqui que tá baixo pra caramba. Tá ouvindo. Tá ouvindo bem a gente aí, Renato? Tô ouvindo sim, cara. Tô ouvindo. Legal. Que legal. E você tá aí acompanhando o programa Revival direto da sua casa. Onde você está nesse momento, Renato? Agora eu tô em casa, cara. Acompanho sempre. Às vezes eu vou aí também. Acompanho também aí. É, tem vezes que eu vejo aqui nos bastidores do canal DJ. Com certeza. É o melhor programa que tem aí, né? Opa! Não fala assim que a gente começa a ficar tudo orgulhoso e metido, né? É. Ó, o Ido tá bravo aqui, ó. O Ido tá bravo. William, avisa o senhor Léo ali. O que você vê que ele me deu é top, viu? Gostou, né? Opa, legal, Léo Bailer. Bacana. O Renato tá lá. De vez em quando ele manda lá os arquivos dele tocando. Tocando direitinho, viu, Renato? Tá indo bem. Valeu, cara. Valeu. Demora pra ouvir, mas eu ouço, tá? É isso aí. Brigadão, brigadão. Boa, Renato. Quer mandar um abraço ou quer ganhar o copo? Pô, cara, eu queria o copo, viu, Léo? Já ganhou, né? Já ganhou. Falamos quem ligasse, ganhasse. O pessoal ficou morcegando, ele ligou, ganhou. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Valeu, valeu. Brigadão. Ele tá sempre participando, já ganhou o CD, agora ganhou o copo. Ganhou o copo da BR Store aqui do programa Revival e que foi mandado pelo pessoal lá da Tabacaria. Obrigado. Você pode passar aqui, Tabacaria, Tabacaria, London. Foi o pessoal que mandou, não. Certo? Valeu. É, esse é da BR Store mesmo. Valeu. Pessoal, eu passo quinta-feira que vem, então, aí. Passa aqui, então, tá bom, Renato? Beleza. Brigadão, cara. Quer mandar um beijo pra alguém? Você curtiu uma balada aí em Guarulhos, na época? O que você curtia aí, ou não? Cara, eu curtia... Sabe o que eu curtia? Hã? É... A Zoom em Santana, não era? Do lado do metrô Santana? A Zoom, Acre Clube. Ah, Zona Norte, hein? Oficiais. Clubes Oficiais, Aeronáutica, Acre, Zoom... Vênus, essa parte eu curtia, né? Você chegou aí a Sunset Clube lá, que era do lado da Zoom? Fui também, muito bom. Sunset Clube, tocava lá em Cabo Medrana. Fazia uns discos. Nossa, era muito bom. Ficava uns discos lá. Da hora, né? Agora, o que eu... O que eu... O que eu lamento, assim, que eu perdi... O que eu perdi de ir é a Overnight, que eu nunca fui, né? Você também nunca tinha ido a Overnight na época dourada mesmo? Cara, não fui. Eu perdi mesmo, não fui mesmo. Perdeu. Perdeu. Perdi mesmo, legal. Esperamos que... Esperamos que... Diz o Junior aqui que vai voltar, né? Esperamos que ela volte igual ou melhor, né? Como era antes. É difícil, né? É difícil. E na zona... Vai ser na zona do mesmo lugar onde era, né? Aí aí fechou, hein? Vamos ver. Vamos aguardar aí. Juvenal Parada é o nome lá, né? Da rua. Juvenal Parada, 35, na Moca. Isso. É. Antigamente, a vinheta... Pra você ter ideia... Tô bem de memória. Era a vinheta... Era Juvenal Parada, 35, na Moca. Informações, 9, 2, 10, 70. É. Isso aí, ó. Vocês são os caras mesmo. Aí sim, arregaça. É. E no final... E da Warrior era a Warrior, Rua Juvelina, número 23, Vila Buenos Aires. Informações... A Warrior. 6, 9, 4, 1. Puta, da Warrior eu acabei esquecendo. A Warrior. 2, 9, 5, 7. Esqueci. Você chegou aí a Warrior ou não, Renato? Não, cara. Também não. Eu acompanho direto o Cativeiro. O Cativeiro é bom demais também. Ah, legal. O Cativeiro é do DJ Wininha. Opa, o Cativeiro é bom. O bicho pega lá no Cativeiro lá. Boa. Boa. Mas legal, Renato. Então, um abraço pra vocês aí, viu? Obrigado, viu? Manda um abraço pra sua filha aí, pra sua esposa, pra galera que sempre acompanha. Valeu, cara. Agradece por ela liberar você pra assistir a gente aí, curtir numa quinta-feira. É, porque ela é chatinha também, viu? É, eu sei como é. Eu sei como é mulher de DJ, viu? Mulher é foda, cara. Eita senhora. Mulher é embaça, né? Embaça. Mas vamos tentar agradá-las na medida do possível. Isso. Dá uma lavada de louça antes de sair, né? Limpa o chão. É, pô. Tem que fazer essas coisas aí. Legal, viu, Renato? Obrigado pela participação aí, tá? Continua aí com a gente. Um abração aí. Valeu, Renato. Obrigado, viu? Compartilha, faça aí com a gente. Valeu, Renatão. Obrigadão. É isso aí. Faça como o Renato. Liga pra gente aqui, ó. Ganhou um copo. Coisa linda. Um copo interessantíssimo. Isso aí. Copo exclusivo. Alô, galera de Cuiabá. Ô, louco. Um abraço pro pessoal de Cuiabá. Eu quero dizer aqui no meu Facebook, tem um recado aqui do Ricardo Soares Bispo. Bispo que diz o seguinte, essa lente é boa, pega até a cabeça do Ido. Ah, não fala uma coisa dessa, pô. Não sacaneia. Isso é uma praga, né? Deixa... Quer mandar um abraço pra ele? Manda naquela lente ali, ó. Lente 16. Ô, Bispo, o Ido vai te mandar um abraço, hein? Vai mandar pelo WhatsApp, Bispo. Deixa o Bispo, viu? Renato Almeida também tá aqui pelo Facebook. Obrigado, gente, ó. Galera toda aqui conectada, tá uma festa esse negócio aqui, ó. O Marcelo Batista, Leandro Ramos, Tomi, Lucas, que acabou de sair daqui. O Salim, a galera de Cuiabá, a galera de Maceió. Maceió. Marcelo lá de Maceió. Cuiabá, Maceió, Campo Grande, Mato Grosso, Paraná. Paraná também, que legal. É um negócio da internet que vai em qualquer lugar onde há um sinal de internet nesse mundo. Tá bom? Vamos nessa aí. Canal DJ rodando o mundo. Separado, menina. Passa pra cá, passa pra cá. Oi, passa pra cá, Leobar. Oi. Eu vou passar pra cá e a gente faz a nossa transformação aqui. Passa na frente da lente e roda de novo e volta pra cá. Boa. Aí o Ido vai fazer uma pausa aqui e a gente vai tocar. Eu vou tirar aqui. Vamos nessa. Fala aí, Júnior. Pra falar aqui. Ó, um abraço pro pai do Júnior aqui, o Tom Hoppkins. Ele tá mandando aqui toda terça. Tem aí o... Vem pra ficha que é sucesso internacional. Tá cheio de recado aqui, ó. Tá cheio de recado já. Vamos ouvir aqui o recado aqui de quem que é, ó. Quero copo. Quem aqui quer o copo? Quero copo já, foi. Não ligou. Vamos ver quem é aqui. Vacilou. Olha aí. Oi, Mário. É isso aí que eles mandam pra cá, ó. Tá vendo? Vai dormir, Mário. É isso aí, ó. Porque eles acham que... Vai, Mário. Porque o pessoal acha que isso aqui é o pânico. Isso aqui é a Jovem Pan. É 100,9. Mas não. Isso aqui é canal DJ. É a casa da mãe Joana. www.canaldj.com.br Vamos mudar o nome pra casa da mãe Joana? Vamos mudar, hein? Vamos. É... O programa Revival daqui a dois meses vai mudar algumas coisas aqui, hein? Isso. Não estamos com projeto aí. O engenheiro já tá mexendo com isso. Já tô adiantando em primeira mão. Não é isso, Léo Baird? Estamos adiantando já um... Vamos deixar meio no mistério, né? Deixar meio... É, vem aí. Tem algumas coisas diferentes. É isso aí. É igual modelo de carro. Vai começar em 2016, mas já é modelo 2017. 2017 já, hein? Beleza? É... Isso aí. Vamos nessa aqui, ó. Vou abaixar o som da trilha. Se você quiser participar com a gente, liga no 973196040. E aí participa. Faça como esses loucos aí que participam aqui com a gente. O Renato ligou pra gente e é que ganhou o copo. Maravilha. Tá no ponto? Tudo pronto aí? E do mix? Então... ... ... ... E aí